Olá, boa tarde. Aqui quem está falando é André, eu sou professor do Departamento de Educação e Tecnologias da Universidade Federal de Ouro Preto, e coordeno o grupo de trabalho sobre práticas educativas mediadas por tecnologias, que é um projeto vinculado ao programa institucional de extensão, o FOP com a Escola, Centro de Formação de Professores, que é um programa de extensão, em articulação com vários parceiros na região do território dos Inconfidentes, e que discute, pesquisa e também realiza ações conjuntas relacionadas ao processo de formação de professores, políticas públicas e educação. Então, eu gostaria de saudar os nossos parceiros do programa UFOP com a Escola, em especial a Superintendência Regional de Ensino de Ouro Preto, o município de Ouro Preto, Mariana, Diogo de Vasconcelos, Itabirito e a Caiaca também. Essa atividade, como eu falei, ela faz parte de um projeto, né, desse programa, vinculado a esse programa, que é o grupo de trabalho de práticas educativas mediadas por tecnologias. Esse grupo, ele se constituiu agora, nesse semestre, nesse primeiro semestre de 2021, e a gente pretende, né, discutir, né, e pensar juntos com os trabalhadores da educação da região do território dos Inconfidentes, algumas relações, né, pensar em interface entre a educação e a tecnologia, né, o nosso foco, ele é sempre nas práticas educativas, né, a própria ordenação do nome já diz um pouco a respeito disso. Então, a ideia é pensar as práticas educativas na sua articulação com as tecnologias, não é um foco específico em estudar as tecnologias, mas pensar em como que a gente, como que a gente configura, como que a gente articula a nossa prática educativa nessa interação com as tecnologias, não só entendidas como as tecnologias digitais, embora seja o que a gente mais venha discutindo ultimamente, em função dos contextos, mas com as tecnologias que são relacionadas aos processos de construção, armazenamento, transmissão de conhecimento, né, ao longo da nossa história, hein, mundial, né. Em função dos últimos tempos, né, em que a gente tem visto uma discussão muito pautada na questão da mediação das tecnologias digitais, uma discussão muito improvisada ainda em função de tudo que aconteceu, tem acontecido, né, por causa da pandemia de covid-19 e com o advento do ensino remoto, emergencial, né, que o próprio nome já diz que é uma coisa feita numa situação peculiar de urgência, né, de emergência, que sem que a gente tenha um tempo devido para poder pensar e maturar algumas dessas questões, né, a gente tem feito, né, alguns encontros desse GT, desse grupo, esse grupo está se consolidando ainda, né, a gente tem a participação de alguns professores da universidade, né, e de trabalhadores da educação vinculados à superintendência, à prefeitura de Mariana e também algumas outras prefeituras do território, a gente entende que esse, espera que esse grupo ele se amplie, né, e a partir das primeiras conversas que a gente teve nesse grupo, a gente identificou a possibilidade, né, da gente começar a fazer umas atividades públicas, uns eventos públicos do GT, no sentido de colaborar no processo da gente repensar, né, alguns conceitos que talvez ajudem a gente a recolocar alguns problemas relacionados a essa temática do grupo, né, a temática das práticas educativas mediadas por tecnologias, né. Então, para que a gente possa começar essa conversa, a gente achou muito pertinente, né, aproveitar o trabalho de pesquisa que o professor Jorge já tem feito ao longo dos últimos meses, né, em que ele tem sistematizado a reflexão sobre alguns conceitos iniciais que, para a gente, parece que é coisa já batida, coisa naturalizada, né, mas que a gente precisa repensar o tempo todo em função dos contextos que a gente vive, né. Então, quando a gente pega esse tema de hoje, né, que vai nos ajudar a pensar, nos perguntar a pensar o que é aula, né, como é que a gente pensa a aula, como é que a gente pensa um ambiente de aprendizagem, uma sala de aula ou um espaço análogo, né, seja ele físico ou não, em que esse processo da aula se realiza, né, pode ser uma pergunta que não seria necessária fazer, mas a gente precisa voltar um pouquinho nesses conceitos anteriores, porque talvez tenha um modo da gente articular características diferentes. Quem vai falar melhor para a gente sobre isso é o Jorge, né, que vai entrar daqui a pouquinho. Tá, então, assim, a gente espera que essa discussão, ela ajude a gente a recolocar essas questões que podem nos ajudar a pensar toda essa articulação dos processos educativos com os artefatos tecnológicos, né, para que a gente possa operar nesses novos desafios aí do ensino remoto e emergencial, da aula online, da educação online, do ensino híbrido, né, então, para que a gente possa já dar prosseguimento, né, encerrando aqui essa apresentação, né, eu gostaria de convidar aqui para aparecer na nossa mesa, na nossa tela, né, o professor Jorge, né, que vai ser o nosso palestrante de hoje, e também a professora Luciana, que é professora da rede municipal, né, de Mariana, e que vai nos auxiliar nessa mediação, tá bom? Deixa eu só ajudar a organizar uma coisinha aqui, para que a gente possa... aqui, certinho agora, né, então, a gente está aí agora com o Jorge, com a Luciana na tela, né, como eu falei, o Jorge é o nosso palestrante, a Luciana, e ele é professor do Departamento de Educação e Tecnologias da UFOP, e a Luciana, que é professora da rede municipal de Mariana, que vai fazer a mediação. Eu vou deixar para que cada um dos dois se apresente de maneira mais detalhada, né, e aí, então, eu gostaria de agradecer a presença dos dois, agradecer por terem aceitado esse convite, né, e vou passar a palavra para que a Luciana, então, se apresente primeiro, né, e depois convide o nosso convidado para iniciar a nossa palestra, tá bom? Luciana, fique à vontade. Microfone, Luciana. Tá ativado, tá me ouvindo? Sim? Obrigada, professor André, boa tarde a todos. Meu nome é Luciana, eu sou professora de ciências da rede municipal de Mariana, pós-graduando em tecnologias aplicadas à educação, e eu desejo que todos tenham uma experiência muito agradável na tarde de hoje, e, sem mais delongas, eu gostaria de chamar o professor Jorge para iniciar a palestra. Boa tarde a todos e todas, obrigado, Luciana, obrigado, André. Quero dizer que, para mim, é muito, uma satisfação muito grande poder participar desse evento público, né, a gente que já vem trabalhando aí no GT, então, agora, compartilhar com outras pessoas algumas reflexões do que a gente vem estudando aí. Com relação à minha formação, o André pediu que eu falasse um pouquinho, então, eu sou formato, sou licenciado em matemática, e tenho mestrado e doutorado em educação, o mestrado e o doutorado também, com ênfase em educação matemática e no uso das tecnologias. Então, acho que é isso, vamos passar, sem estender muito essa apresentação do currículo, né, vamos lá para a nossa conversa, para o nosso bate-papo, né. Então, por favor, se você puder colocar o slide. Isto, muito obrigado. Bom, além de estar trabalhando aí no GT de Práticas Educativas Mediadas por Tecnologias, nós temos também um grupo de estudo e pesquisa, Tecnologias Digitais na Educação, e, como o André falou, eu sou professor do Departamento de Educação e Tecnologias, do SEAD, da UFOP. E hoje vamos falar um pouquinho sobre aula, espaços, tempos, tecnologias e disrupção. Será? E aí é uma pergunta para instigarmos, vamos ver o que a gente chega no final com ela. Bom, antes de começar a falar direto sobre o assunto, eu queria fazer algumas considerações iniciais, porque são em cima dessas considerações que eu venho estruturando essa minha fala, tá bom? Bom, primeiro, para a gente aquecer aí, eu trouxe essa imagem, que é uma foto panorâmica, né, uma foto bem aberta da cidade de Belo Horizonte. E eu gostaria que, quem estiver aí nos assistindo, que colocasse aí no bate-papo do YouTube, quando vocês veem essa imagem, o que vocês sentem a respeito? O que é que vocês estão vendo? O que é que vocês percebem dessa imagem? Uma coisa curtinha, aí eu vou pedir para o pessoal colocar na tela, para a gente poder visualizar as respostas que vão aparecendo. Por favor, coloquem aí, rapidinho, lá no bate-papo. Bom, à medida que vocês forem respondendo, mas por que eu coloquei essa imagem? Não é porque o Tiago já colocou uma coisa que me interessa aí, um lugar com bastante pessoas. É muito comum, quando nós estamos afastados, né, o Felipe aí, selva de pedra, quando nós estamos afastados um pouco do que acontece dentro daquilo que a gente está visualizando, quando a gente se afasta um pouco, a gente perde a dimensão, no meu ponto de vista, mais importante. Para cada janelinha dessa que a gente vai ver, para cada prédio, para cada espaço que a gente vê dentro dessa cidade, a gente não pode esquecer. Existem pessoas. Existem seres humanos, como nós, que sentem, que sentem dor, que sentem, que têm sentimentos, que gostam de pessoas, que às vezes detestam algumas coisas, mas o que é mais importante, são pessoas, são seres humanos como nós. Por que eu fiz questão de abrir com essa imagem? Quando nós trabalhamos com a mediação tecnológica, que nós ficamos na frente do computador para conversar, para mediar alguma situação, muitas vezes nós nos esquecemos que atrás dessa tela está um ser humano, uma pessoa como nós. E às vezes a gente usa as palavras mais ásperas e perde esse sentimento que nos une, que nos faz nos colocar no lugar do outro. Então, independente do que a gente veja, vamos tentar enxergar que existem seres humanos e que essa relação nossa com eles é fundamental. E ela pode estar mediada, mas ela não pode nunca diminuir esse nosso sentimento de pertencer a um mesmo grupo que são os seres humanos. Então, dito isso, vamos para a frente. Nas minhas considerações iniciais, eu gosto sempre de colocar o seguinte, eu entendo o processo educativo, que o processo educativo é extremamente complexo. Ele envolve diversas relações, alunos, professores, escolas, governos, políticas públicas, condições, interesses, intenções, e vai por aí afora. Então, é muito difícil, no meu ponto de vista, que a gente consiga trazer uma receita pronta ou algo pré-definido para esse processo educativo. Também, eu não consigo deixar de entender o ensino e a aprendizagem como dois processos que não podem ser desassociados. Então, para mim, não é possível pensar em ensino sem pensar aprendizagem. E não consigo pensar em aprendizagem na educação formal sem pensar no ensino. Então, qual a diferença, então? É que esses processos envolvem atores diferentes e com papéis bem específicos, mas que atuam com objetivos comuns, que é promover a educação, eles são parceiros. E aí, eu quero chamar a atenção para essa imagem. Então, eu tive alguns cuidados para selecionar as imagens. Então, vocês vejam, é todo um sistema para que essa pessoa pesque. a gente tem ali o bico da canoa aparecendo, a perna esquerda dele enrolada num pau que provavelmente dá o equilíbrio. Ele está com a mão esquerda segurando uma vara que está ajudando a abrir a rede de pesca. Na mão direita, ele está ali já manuseando e nesse equilíbrio ele vai pescar. provavelmente ele não está com as melhores condições, mas ele consegue nessa articulação de diferentes atores, a rede, a canoa, ele, a vara, o pau que ele está equilibrando ali com a perna. Então, nesse conjunto, ele vai tentar chegar ao melhor resultado do objetivo dele. E assim também eu vejo o nosso processo educativo. Muitas vezes a gente não tem as melhores condições, mas vai fazer o melhor possível. Além disso, eu trago aqui também uma definição que eu acho muito importante, que é recursos didáticos. Eu adoto a mesma perspectiva da professora Salete Souza. Então, ela fala lá que recursos didáticos é qualquer ou é todo material utilizado como auxílio no processo de ensino e aprendizagem de um determinado conteúdo, do conteúdo proposto. Então, como eu falei anteriormente, eu não consigo enxergar isoladamente ensino da aprendizagem e aprendizagem do ensino. Então, quando eu estiver falando recursos didáticos, recursos de ensino, recursos de aprendizagem, eu estou falando de coisas que são equivalentes. algumas pessoas podem até falar recursos didáticos, recursos de ensino estão mais ligados ao professor, recursos de aprendizagem mais ligados aos alunos. Só que, se eu entendo isso como um movimento único, todos estão interligados e são equivalentes. Todos contribuem ou tentam contribuir para o processo educacional. Essa minha fala, então, primeiro, ela não desconsidera a complexidade do sistema educacional e da educação. O que eu quero é trazer algumas possibilidades de reflexão e de discussão. Eu entendo que há diversos caminhos para que esse processo educativo aconteça. o que eu vou trazer aqui é uma perspectiva a partir de algumas leituras das minhas vivências a respeito desse processo, tá bom? Mas nada fechado, nada tido como a verdade absoluta. Para mim, não é assim. Então, dito isso, vamos começar a nossa discussão de aula como forma de organização do processo de ensino ou organização do ensino. nessa imagem eu tenho aí uma sala de aula com a professora, os alunos e diversos objetos. Eu gostaria que vocês, nesse momento, pensassem um pouquinho numa aula tradicional, aquela que a gente trabalhava antes dessa pandemia, desse afastamento social. Como que era essa aula? Vamos pensar um pouquinho como que era constituída, organizada uma aula. esse é meu ponto de partida. Se eu for buscar na literatura, eu vou encontrar diversas definições. E eu peguei uma perspectiva, na perspectiva 1. A aula, ela está definida da seguinte forma. É usual a visão de aula como uma atividade que acontece em espaço físico, sala de aula, e em uma unidade de tempo determinada, 50 minutos, por exemplo. Então, essa daí é uma definição ou uma perspectiva de aula muito comum. É fácil da gente encontrar que pessoas pensem assim. Mas eu tenho, eu trouxe aqui, uma segunda perspectiva, onde a aula é a atividade que concretiza o processo didático. e aí eu destaquei o processo didático. Ela se desenvolve de forma diversa conforme a relação que tenha com o tipo de conteúdo que se vai explanar. Para tanto, o professor não só define objetivos, mas seleciona e organiza conteúdos, métodos e técnicas mais adequados ao tipo de conteúdo, especifica as formas de avaliação, bem como os meios ou recursos didáticos. Então, vejamos que tem duas perspectivas aqui sobre aula. E só para acrescentar processo didático, aí eu estou usando o Libânio como referência, é o conjunto de atividades do professor e dos alunos sob a direção do professor, visando a assimilação ativa pelos alunos dos conhecimentos, habilidades e hábitos, atitudes desenvolvidas envolvendo suas capacidades e habilidades intelectuais. Muito bem. Nessas duas perspectivas, nesse momento de ensino remoto emergencial, a primeira, ela já não consegue nos dar suporte, porque ela pensa a aula em um determinado espaço, que é a sala de aula. como então que nós vamos dar sustentação para esse tipo de aula se nós estamos no afastamento social? Se eu não tenho mais esse contato, esse espaço físico onde a aula acontece? Porém, a segunda perspectiva que rompe não só com o espaço físico, mas também com um pouco do temporal, nós conseguimos aproveitar ela para esse momento, porque ela fala que a aula é um processo didático, e aí ela vai colocando alguns tipos de ações que o professor faz para que a aula aconteça, e que não é somente estar à frente da sala, da turma, ministrando a aula, tem todo um processo de preparação, de organização, inclusive de ministrar a aula. Então, essa segunda perspectiva é a que eu adoto também para os cursos à distância em que eu atuo. Então, eu vou olhar a aula não mais como essa, esse tempo de 50 minutos que acontece na sala de aula, mas como todo um preparo e uma articulação de recursos, e eu vou falar muito essa palavra, articulação, de recursos para que o processo didático aconteça da melhor maneira possível. Vamos, então, voltar à nossa memória, um tipo de aula, para ver se isso que a gente está vendo como definição é também corroborada pela prática. Eu trouxe aqui um exemplo de aula de cálculo que um pesquisador colocou na sua tese de doutorado. Então, ele coloca o seguinte, de um modo geral, a dinâmica das aulas de cálculo segue certo padrão. Qual é esse padrão? O professor expõe a matéria no quadro, os alunos tomam nota. Com base nessas anotações, selecionam nos livros didáticos os tópicos que estão sendo trabalhados e que serão cobrados nas provas. Para auxiliar o aprendizado, eles resolvem individualmente ou estudando em grupo, os exercícios do livro referente aos tópicos selecionados e da lista elaborada pelo professor. As questões dessas listas são resolvidas por monitores que tiram as dúvidas remanescentes. Então, aí, uma típica aula de cálculo. Se nós formos pensar em exemplos das nossas aulas, a gente vai ver que existe uma certa similaridade. A gente não fica o tempo inteiro na frente da turma ministrando uma aula expositiva. A gente propõe exercícios, corrige, tira dúvidas. Então, tem toda uma dinâmica que não é somente com a nossa presença no quadro escrevendo. Então, o que a gente vai perceber? Nesse exemplo que tem aqui, nós podemos colocar de uma maneira bem básica dois tipos de recursos que foram utilizados. Os recursos didáticos como os textos que aí livros didáticos seriam um exemplo, as listas de exercício e provas. E nós também conseguimos identificar recursos de comunicação, neste caso, aula expositiva no quadro, esclarecimento de dúvidas e resolução de exercícios no quadro. Ok? Pode alguém falar assim, Jorge, mas quando eu estou lendo um texto e eu estou interagindo com esse texto, também estou estabelecendo uma comunicação com ele. Ok, nós não vamos entrar nesses detalhes. Então, eu estou falando de uma forma mais simples, sem precisar teorizar muito a respeito. Tá bom? Aí surge o problema. Por causa de um afastamento social, há uma separação física dos alunos e dos professores. As nossas salas de aulas estão agora vazias, sem os alunos. E aí vem a questão, como mediar o processo educativo sem usar os artefatos tradicionais que conhecemos há tanto tempo? Veja que eu destaquei aqui algumas palavras. Mediar artefatos tradicionais que conhecemos. Muito bem. o que é artefato? Eu tinha dado uma definição, uma perspectiva para recursos didáticos, só que aqui eu estou trazendo uma visão de uma teoria, teoria da atividade, na qual eu usei nas minhas pesquisas, e que o artefato é um aspecto do mundo material que tem sido modificado ao longo da sua história pela incorporação na ação humana dirigida ao objetivo da minha ação. Em virtude ou da ação das pessoas que estão executando, em virtude das mudanças introduzidas no processo de sua criação e utilização, artefatos são simultaneamente ideal, ou seja, ele é conceitual, está lá no plano das ideias, e material, ele interfere no plano físico onde a gente está agindo. Eles são ideais uma vez que sua forma material foi moldada por sua participação nas interações de quem era parte anteriormente e que medeiam no presente, agora. Então, veja, nessa perspectiva do Michael Cole, o artefato pode ser tanto algo material, como uma caneta, um computador, como também pode ser algo abstrato. então, se eu uso um algoritmo matemático, se eu uso uma receita ou alguma coisa que tenha passo a passo, qualquer coisa, inclusive a linguagem, ela pode ser considerada um artefato, uma tecnologia. E aí, eu vou buscar em Vygotsky a base para isso que eu estou propondo. Então, eu tenho um sujeito que vai executar algo, um ato qualquer, que vai ser sempre mediado por um artefato. E essa ação, ela tem um objeto. Eu quero, eu tenho um porquê que eu estou fazendo essa ação. E os três interagem entre si. Interagem o sujeito com o artefato e com o objeto, o artefato interagem com o sujeito e com o objeto, e o objeto interage com o artefato e com o sujeito. Então, veja, quando eu coloco essa questão como mediar o processo educativo sem usar os artefatos tradicionais que conhecemos há tanto tempo, eu estou tentando fazer uma reflexão sobre esse triângulo. Quais são os artefatos tradicionais que nós conhecemos para mediar o ato educativo, a nossa aula? Então, eu tenho alguns artefatos que são tradicionais, eu tenho livro, eu tenho caderno, eu tenho quadro, eu tenho a minha fala, eu tenho a aula expositiva como artefato, eu tenho o professor e o objeto como sendo a minha aula. Se eu pego o aluno como sujeito, ele já está acostumado com esse processo também da aula usando alguns artefatos, o quadro, a fala, o caderno, o livro. E quando eu não estou mais face a face para que a minha voz chegue diretamente ali ao aluno, como que eu vou mediar esse processo? E aí sim entra essa ideia da articulação dos recursos ou de outros artefatos que não são tão tradicionais na nossa vida acadêmica. E começamos, então, a trazer uma interação entre dois tipos de espaços importantes, o espaço físico e o espaço virtual, que nesse momento acabam sendo imbricados. Então, estão enrolados um com o outro, vamos colocar assim. Mas o que é um espaço virtual ou o ciberespaço? Pierre Lévy, que é um filósofo desse novo espaço, ele diz que o ciberespaço é o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores. A partir do momento que eu tenho computadores ligados em rede, eu criei o ciberespaço. o termo especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ele abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo. uma outra pesquisadora de Meia Santos, ela vai definir o ciberespaço como sendo a internet habitada por seres humanos que produzem, se autorizam e constituem comunidades e redes sociais por e com as mediações das tecnologias digitais em rede. Então, veja, quando eu introduzo o espaço virtual ou o ciberespaço, nas relações humanas, eu estou rompendo com o espaço físico. Nesse período de pandemia, só para ilustrar, eu tenho conversado frequentemente com a minha filha, ela está em São Paulo e eu ou em Ouro Preto ou em Belo Horizonte. Apesar dessa distância física, eu vejo a reforma que ela fez, tudo isso mediado pela tecnologia que está no ciberespaço, que me permite acessar o ciberespaço. Sem contar que a gente usa diversos comunicadores instantâneos, nós temos recursos para promover um encontro virtual e vai por aí. Então, nós temos toda uma rede tecnológica, mas essa rede sem seres humanos não faz sentido. E aí vem um outro termo muito importante para nós, que é a cibercultura. Se eu for no dicionário e olhar cultura numa perspectiva antropológica, eu tenho a seguinte definição, conjunto de conhecimentos, costumes, crenças, padrões de comportamento adquiridos e transmitidos socialmente que caracterizam um grupo social. Isso é uma cultura. Então, nós temos aí diversas culturas na nossa sociedade. Quando eu vou para o ciberespaço, que já não é mais esse espaço físico, mas esse espaço virtual, eu passo a ter a cibercultura ou a cultura relacionada ao ciberespaço. Pierre Lévy, novamente, ele vai dizer que cibercultura é o conjunto de técnicas materiais e intelectuais de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço. Inclusive, a expansão do ciberespaço está relacionada diretamente com a cibercultura, assim como a cibercultura está também relacionada diretamente com o ciberespaço. quanto mais tecnologias de rede eu tenho, mais culturas novas vão ser incorporadas ao que já temos na cibercultura. A Edmeia, Edmeia Santos, ela vai dizer que toda produção, a cibercultura, toda produção cultural e os fenômenos sociotécnicos que emergiram da relação entre seres humanos e objetos técnicos digitalizados em conexão com a internet, rede mundial de computadores e que caracterizam e dão forma à cultura contemporânea como cibercultura. Então, veja, essas pessoas relacionando-se no ciberespaço criam a cibercultura. Como que nós participamos dessa cibercultura? Vai depender da nossa entrada no ciberespaço e de qual grupo nós estamos nos associando. É claro que nós vamos pertencer a vários grupos diferentes, a várias comunidades diferentes. Cada uma dessas comunidades pode ter a sua cultura própria. Não é isso? e aí como que o ciberespaço está imbricado com o espaço físico? Aí nós vamos precisar fazer uma retomada bem simples, bem simplória até, sobre a evolução da tecnologia e também da rede, da internet. Então, na evolução da rede, nós saímos do computador desktop, daquele que ficava na nossa mesa de escritório, ligado a uma internet por cabo e que dificilmente saía daquele lugar. Nós passamos para um computador menor, mais leve, mas com um potencial tão grande quanto o do desktop, que são os notebooks. Com eles, eu já ganhei a mobilidade e já consigo carregar para todos os lugares. Mesmo assim, ele ainda era algo grande, é algo grande. E nós tivemos uma diminuição, por exemplo, com o uso dos tablets, que por um curto período de tempo, teve aí o seu uso bem destacado nas tecnologias. E, mais recentemente, nós temos aí os smartphones, que nos permitiram deslocar e estar usando a internet em todos os lugares onde nós estamos. ou seja, nós saímos de um espaço tecnológico físico com o desktop e passamos para uma tecnologia, para um uso tecnológico, que é em qualquer lugar onde eu estiver. Com um smartphone, com as tecnologias de Wi-Fi 3G, 4G, 5G, nós podemos estar conectados o tempo inteiro e interagindo com a realidade física. É muito interessante, há um tempo atrás eu fui em um museu e lá no museu a peça tinha um QR Code. Quando eu chegava com o meu smartphone e fazia a leitura do QR Code, eu já abria um arquivo de áudio que estava em um serviço de nuvens e ouvia a explicação sobre aquela obra que eu estava vendo. Então, veja, com o meu smartphone, eu interagia no meu espaço físico onde estava a obra e já buscava no ciberespaço a informação intercalada com aquela informação física. E hoje, facilmente, a gente consegue ver, por exemplo, aplicativos onde eu consigo desbloquear uma bicicleta para poder andar em uma cidade. Se eu vou parar o meu carro em um estacionamento, eu posso usar um aplicativo no celular para gerar, para pagar o meu estacionamento. Então, cada vez mais, essa interação entre o espaço físico e o ciberespaço está acontecendo de maneira mais fluida, mais transparente. e muitas vezes a gente não para para analisar isso. Então, com o avanço das tecnologias, da informática e das telecomunicações, estamos vivenciando uma nova fase da cibercultura, que denominamos cibercultura móvel e ubígua, ou seja, que está em qualquer lugar ou em todos os lugares, que é onipresente. Essas novas tecnologias de conexão móvel têm permitido cada vez mais a mobilidade ubígua e, com isso, a instituição de novas práticas culturais na cibercultura. Isso a gente vê, por exemplo, hoje dificilmente a gente cruza com um carro na rua que não tem um smartphone ali que serve para poder utilizar o GPS, nos levar a alguns lugares, e vai por aí afora. Bom, e aí, então, se eu tenho tudo isso, se eu tenho esse ciberespaço habitado por seres humanos, por objetos digitalizados e que podem ser articulados, qual que vem a ser, então, o grande desafio para o professor ou para a escola ou para os processos educativos? Na minha opinião, o grande desafio é incluir. como que eu faço com que as pessoas possam aproveitar e usar o ciberespaço e se inserir nessa cibercultura? Então, a Edméia Santos, ela fala o seguinte, vale ressaltar as limitações técnicas e formativas por parte dos usuários, incluindo aqui os professores e estudantes, que não tornaram a cibercultura uma cultura de mera transposição do mundo físico para o mundo online. Muito pelo contrário, outros e novos espaços plurais emergiram, bem como manifestações culturais emergiram no ciberespaço, extrapolando seus limites tecnológicos, deixando marcas e intervenções nas cidades e nas diversas redes educativas. mas como eu vou atuar, então, em cima dessa formação ou dessas limitações técnicas? E aí me remete ao desafio que eu acho, que é incluir. E eu acredito que muitos devem ter vivido isso nesse momento de ensino remoto, onde os alunos, às vezes, não têm acesso a esse ciberespaço, professores com dificuldades técnicas e vão por aí. Entendemos que redes educativas também como modos de pensamento, uma vez que a construção do conhecimento é tecida em rede a partir de aprendizagens construídas pela apropriação dos diversos artefatos culturais, tecnologias, interações sociais, entre outros. Então, vejamos aqui que interessante, né? Se eu vou viver a cibercultura, como que eu vou me formar? Eu só consigo me formar a partir do momento que eu mergulho na cibercultura, mergulho no ciberespaço e passo a vivenciar a cibercultura como uma possibilidade nova para o meu dia a dia. Para que isso aconteça, eu preciso ter condições técnicas, é lógico, mas eu preciso me apropriar tanto dos artefatos quanto das questões sociais, das interações e de ver como construir aprendizagens nesse novo locus que é o ciberespaço. E aí nós chegamos então na educação online. Então, vamos só fazer uma recapitulação aqui. Nós falamos de um modelo de aula numa perspectiva tradicional, depois nós trouxemos uma perspectiva um pouco mais aberta e abrangente para a aula, entendendo a aula como um processo de articulação de artefatos, de recursos didáticos e comunicacionais, estamos mostrando que no ciberespaço nós temos tanto as possibilidades comunicacionais quanto os artefatos. E aí nós precisamos entender modos de pensar na cibercultura, por meio de uma cibercultura, onde eu consigo me apropriar dessa nova forma de pensar e de agir voltado para os processos educativos. Então, eu estou caminhando de um processo que deixa de ser meramente físico, no espaço físico, e vai para um espaço virtual, que é a cibercultura. e aí eu estou entrando agora com um outro conceito, que é da educação online. O que que é a educação online? A educação online é uma modalidade de educação que pode ser vivenciada e exercida, tanto para potencializar situações de aprendizagem mediadas, por enquanto, os presenciais. Então, veja, a educação online, não está diretamente relacionada apenas à educação à distância. Ela está relacionada com potencialidades para situações de aprendizagem, tanto para educações para modelo presencial, à distância, onde os sujeitos não passam ou não queiram se encontrar face a face, ou nos modelos híbridos, quando os encontros presenciais podem ser combinados com encontros mediados por tecnologias telemáticas. Então, a educação online perpassa todos os modelos educativos que nós temos, presencial, à distância e híbridos. Híbridos aí, entendido como uma mesclagem em proporções, e aí a gente deixa em aberto, do presencial misturado com a distância. Então, trazemos a educação online como um evento da cibercultura. Então, não é algo descolado do que acontece no ciberespaço, mas algo que está relacionado diretamente com essa cultura do ciberespaço. abordamos o conceito de educação online como um fenômeno da cibercultura. E aí voltamos a um slide atrás, como que eu vou então participar dessa cibercultura? Entrando, não tem um outro jeito para eu aprender a agir, me apropriar dos artefatos, eu tenho que experimentar essa cultura. Eu tenho que entrar em contrato com ela. E aí a aula na perspectiva da educação online passa a ser a articulação de diversos artefatos, recursos didáticos comunicacionais e outros com o objetivo de mediar o processo didático lá do Libânio. Lembram lá atrás? Para quê? Para alcançarmos o objetivo pedagógico, seja ele no curso presencial, à distância ou híbrido. Então, veja, aquela aula que estava restrita a um tempo e ao espaço da sala de aula, ela se abre para outras possibilidades quando eu vou trazer elementos da educação online ou eu vou trazer a aula para a educação online. e aí, já caminhando para o encerramento, eu tenho que responder aquela pergunta, né? Haverá uma ruptura? Não. Eu não acredito que vá acontecer essa ruptura. Por que que não? Porque a ruptura seria algo que eu vou desassociar o modelo que já existe do novo que está por vir ou que está começando agora. Só que a apropriação de novos artefatos e a vivência em uma nova cultura, a cybercultura, ela é gradativa. Eu tenho as minhas limitações tecnológicas, o professor André tem outras, a minha esposa tem outras e tem coisas que a minha esposa faz que eu não sei como ela faz. isso não significa que que ela é mais ou eu sou mais, não, significa que ela faz parte de algumas comunidades no cyber espaço que eu não faço, assim como eu faço parte de algumas comunidades e ela não. Mas o que que vai fazer com que haja um movimento que impulsione as pessoas para um ou para outra comunidade. Aí eu trago Capitlinin, que é um estudioso da teoria da atividade do uso da tecnologia, que ele afirma que os seres humanos usam o computador ou qualquer outro artefato não porque querem interagir com o artefato em si, né, mas pelas possibilidades que se tem a partir dele. Então vamos a um exemplo. Eu uso óculos. Eu uso óculos por quê? Porque eu acho bonito? Não. É porque se eu tirar o óculos eu não enxergo. Por que que eu uso o computador? Não é porque eu acho o computador em si bonito. É porque com o computador eu consigo produzir coisas que vão atender às minhas necessidades como professor, como o mediador desse processo educativo. então é essa necessidade que vai fazer com que as pessoas busquem os novos artefatos e participar de novos grupos culturais, no caso aí na cibercultura. A necessidade, o processo de apropriação, que é lento, e a intencionalidade impulsionam as pessoas a se movimentarem, apesar de toda a complexidade do processo. e aí eu chamo atenção para essa imagem. Essa é uma montagem de uma pessoa usando uma daquelas imagens do Escher. Então, é assim que a gente vai movimentar nessa cibercultura. Nós vamos experimentar, então a gente vai caminhando pela escada, de repente a gente acha que está chegando no topo e aquela escada está descendo. Então, quer dizer, é realmente um processo de aprendizagem constante, não é algo linear, é alinear enquanto processo, mas não em termos da aquisição. Quer dizer, eu aprendi isso, nunca mais eu vou precisar rever aquilo. Não, os processos são dinâmicos. Lembra lá atrás, quando eu falei que a cibercultura está relacionada com o desenvolvimento tecnológico? E desenvolvimento tecnológico com a cibercultura. Diante das minhas necessidades, eu vou criando uma demanda tecnológica que vai atender à medida que eu vou criando mais necessidades. E aí, é um círculo virtuoso, eu acredito. Bom, eu falei que lá no começo da minha fala, agora eu vou encerrar com algo parecido. Primeiro, a minha fala, ela não desconsidera complexidade. Eu falei que é muito complexo, nós temos diversas interações, porém, eu não posso, por causa dessa complexidade, me colocar à margem desse processo. Eu não me sinto no direito de fazer isso por causa da relação que eu tenho com os meus alunos. Se eu não invisto hoje nesse processo, e aí, de novo, eu sei que é complicado, porque com qual recurso o professor vai fazer isso? Em qual tempo? Como que ele vai se envolver? Como que ele vai se capacitar? Isso tudo torna o processo extremamente complexo. Eu espero ter trazido com essa minha fala algumas possibilidades para vocês repensarem. Espero ter mostrado um caminho possível para a gente pensar as nossas aulas e esse processo educativo dentro de um novo espaço, dentro de um novo, de uma nova cultura e como um fenômeno da cybercultura. E aí, eu quero agradecer, tenho aí o meu e-mail de contato, eu sempre agradeço esses slides que são colocados aí na internet, a gente se apropria e altera, né? Também há sites de imagem gratuitos, e também aqui vai um agradecimento especial às minhas alunas de TCC desse período, né? Em 2021, que é a Bárbara, Jaqueline e a Lívia, que durante esse semestre nós nos dedicamos a estudar um pouco mais e a debruçar em cima desses assuntos. E a gente acaba nesse processo de orientação também revendo e aprendendo bastante. Então, aí, meus agradecimentos a elas, tá? Então, é isso. Ah, só fechando aí, de novo, aquela imagem, né? Por quê? De novo, a questão da complexidade, né? Se eu for esperar a condição ideal, em vez de eu estar numa canoa simplesinha, escorada com um pau no pé, né? Numa rede que está toda furada, se eu for esperar a condição ideal para que eu vá pescar, provavelmente eu vou morrer de fome. Então, a gente vai ter que se lançar dentro das nossas possibilidades, da melhor forma possível, articulando os recursos que a gente tiver à nossa disposição. Então, é isso. Fica o convite para que vocês reflitam a respeito. É isso. Muito obrigado pela paciência aí. Professor Jorge, muito obrigada pela sua palestra. Antes da gente iniciar com as perguntas, eu gostaria de saudar algumas localidades que aqui estão presentes. Então, pessoal de Guarapuava, Viçosa, Santa Rita de Ouro Preto, Inhapim, Ouro Preto, Marília, Tupaciguara, Mãe Uaçu, Mariana, Itabirito, Cachoeira do Campo, Bom Sucesso, Belo Horizonte, Itabira, João Molevade, Pindamoyangaba, Itapevi, Uberlândia, Governador Valadares, Curitiba, Santa Bárbara, muito obrigada a todos pela presença. professor Jorge, você citou que vários desafios que tivemos na implementação das aulas no formato online. Além da mudança da concepção dos componentes, houve também a necessidade de professores aprenderem novas habilidades em tempo recorde. Nesse sentido, um grande desafio que você colocou sobre a cibercultura é a inclusão. E a Silvana, ela colocou assim, artefatos para a interação são importantes para a interação na atualidade, porém, as desigualdades sociais e econômicas devem ser impeditivos para essa inclusão. Bom, ela faz uma afirmativa, né? Então, as desigualdades sociais e econômicas devem ser impeditivos para essa inclusão. Sim, ele é um impeditivo, porém, o que eu sempre falo, eu, enquanto professor, tenho que ver, tenho que tirar sangue das pedras, né? Como que eu tenho? O que eu consigo fazer? Não é? É difícil da gente estabelecer, vamos voltar àquela imagem lá da cidade, num lugar extremamente complexo como é uma cidade, nós nunca vamos ter as condições ideais ou iguais para todas as pessoas, infelizmente, se a gente está pensando pelo lado das pessoas que têm condições, né? Tem casos aí da família inteira estar usando um smartphone para todo mundo estudar. Como que a gente vai romper com isso? Não sei. por isso, no começo eu falei que é um processo complicado, complexo, porque tem uma interação que a gente não tem acesso a ela. Como que eu vou criar uma política pública para que isso aconteça? O que nós podemos é tomar consciência e lutar tentando fazer com que haja essa política pública. Que a gente crie, cobre, para que isso aconteça para todas as escolas, para todos os alunos. mas é uma luta, não é dado. E também eu não me sinto em condições de pensar assim, ah, existem essas desigualdades, então por isso eu não vou me apropriar desse espaço da cybercultura porque os meus alunos não têm condições. Amanhã ou depois cria-se a condição e eu não sei fazer porque eu não tenho condições técnicas para poder lidar com isso. Então veja, ao mesmo tempo que eu tenho que lidar com a necessidade da inclusão, eu tenho que me preparar para que quando isso aconteça eu tenha condições de agir. E nessa formação em buscar algo eu tenho que fazer o uso da minha criatividade. Algumas pessoas, eu vi algumas narrativas de professores que usaram o WhatsApp porque o WhatsApp é livre de cobrança de dados em muitos planos. Então ali pelo WhatsApp ele mandava PDF, mandava vídeo, mas para que o professor usasse o WhatsApp ele precisa saber usar o WhatsApp. Estou dando um exemplo aqui. Se ele se mantém isolado e fala eu não vou usar porque eu nunca terei como utilizar isso com os meus alunos, na medida que ele se vê obrigado a usar ele não tem a expertise vamos colocar assim para poder usar. A partir do momento que ele se insere em grupos que usam o WhatsApp no processo educativo ele vai trocando informações e vendo alternativas. Então veja, é difícil, não tem uma solução, não tem uma resposta milagrosa. É um eterno construir. E aí eu lembro muito de um texto antigo lá da minha época do meu mestrado que é o Patrick que ele fala que o professor nessa sociedade do conhecimento ele está num triângulo que é extremamente complicado porque ele tem que desafiar essa cultura colocada na sociedade mas ele tem que ser uma pessoa que estimula o desenvolvimento e ele sofre as consequências desse estímulo. Então quer dizer ele está numa situação extremamente complicada mas é isso esse é o nosso meio de atuação e a gente não pode abaixar as armas e entregar a luta a gente tem que ir atrás tem que ir se preparando da melhor forma possível. Sim, ainda sobre esse aspecto a Carolina nos pergunta como tornar o espaço de ensino online mais igualitário? não sei gostaria muito de saber de dar uma resposta de novo vamos trazer exemplos eu atuo lá no SEAD com educação à distância não é? e aí se você for pensar que os processos educativos é houve um afastamento social por causa da pandemia imediatamente o que remete para vocês quando a gente fala de educação à distância? a educação à distância não tem problema porque já era à distância não é? então para a educação à distância o afastamento social não traria uma implicação engano por quê? porque muitos dos nossos alunos eles dependiam do polo seja para usar computador seja para usar a internet e nessa questão quando houve a pandemia esse afastamento os polos fecharam então aqueles alunos que dependiam do uso do computador do polo ficaram também sem acesso então veja que não existe no meu eu não consigo pensar em uma solução para essa desigualdade então o que a gente vai ter que fazer é mostrar que essa desigualdade existe que ela está levando sim um prejuízo maior para aquelas pessoas que não tem condições e tentar fazer com que as nossas comunidades escolares a escola o município consiga perceber isso e se sensibilizar para criar políticas públicas eu não vejo outro movimento né então é é levantar a luta ou mostrar que é possível fazer uma educação online que isso tem potencial para trazer benefícios que isso pode expandir o nosso espaço de sala de aula que pode trazer um benefício para as nossas aulas porém é necessário que a gente agregue paulatinamente essas tecnologias criando condições para que cada vez mais alunos e professores estejam inseridos nessa cibercultura porque senão nós vamos continuar com essas desigualdades e não dá para ficar esperando que o problema se resolva a gente vai ter que ir gradativamente usando se apropriando expondo essas dificuldades e deficiências para tentar corrigir ou sensibilizar as pessoas que tem condições de reverter um pouco essa situação que se movimentem né nesse aspecto os professores da educação básica eles tiveram o trabalho dobrado ou triplicado né porque além de atender aos alunos que acessam online também houve necessidade de produzir um material para os alunos que não acessam então é uma tentativa né foi uma tentativa de tornar isso mais igualitário né mas a gente segue tentando né porque também é algo muito novo para todos o André ele perguntou Jorge você fala que a cybercultura não pode ser entendida apenas como uma transposição da cultura real para uma virtual como podemos pensar essa ideia no que tange ao ensino híbrido é nós existe uma um grupo de professores que usam uma ideia da domesticação da tecnologia tá o que que é domesticar a tecnologia nessa perspectiva o Marcelo Borba é um desses professores ele fala que a gente fazer aquilo que a gente está acostumado com uma tecnologia nova então eu vou trazer um exemplo da matemática tá existe um software chamado que está na categoria de geometria dinâmica eu consigo fazer desenhos geométricos e atribuir propriedades de relações e eu posso mover objetos e estudar essas tecnologias a reação dessa construção sob uma nova condição se eu fosse fazer isso fisicamente eu teria que fazer 10, 20, 30, 40 desenhos no computador eu pego e arrasto um ponto e vejo a reação daquela figura se eu vou domesticar essa tecnologia eu vou pegar esse software e fazer aqueles mesmos desenhos que eu faço com o compasso e régua sem aproveitar o potencial que existe então levar algo para a cybercultura não é meramente reproduzir aquilo que eu já tenho mas aproveitar o potencial desse espaço novo para explorar possibilidades existem simuladores por exemplo que me permitem fazer experiências que no mundo físico dificilmente eu teria condições de fazer então levar o computador para dentro do computador apenas o que eu já tenho no espaço físico é limitar demais isso vamos pegar um outro exemplo usar o computador apenas para produzir texto é limitar o potencial desse computador eu posso fazer muito mais então essas possibilidades elas vão acontecer a partir do momento que o professor se apropria de novas técnicas de novas metodologias de novas formas de pensar com o ciberespaço e isso ele não vai conseguir somente levando para dentro do ciberespaço o que ele já faz um outro exemplo a gente está falando aqui de aulas das nossas aulas se eu penso a aula como a articulação dos diversos recursos didáticos dos diversos artefatos que eu tenho disponível fazer uma aula de 50 minutos via uma web conferência com os meus alunos é tirar aquela aula que eu dava em sala de aula e levar para o ciberespaço de uma forma a reproduzir lá aquilo que eu tenho aqui sendo que eu poderia dividir esse espaço esse tempo da minha aula em coisas que o aluno poderia fazer desconectado da internet que ele poderia fazer explorando fazendo um exercício lendo um texto respondendo uma atividade e reservar por exemplo um tempo para interagir não aqueles 50 minutos inteiro não é então quer dizer eu vejo como essa levar uma aula de 50 minutos inteira para o espaço virtual com que ele acontece para que ela aconteça como web conferência é uma transposição do que acontecia no espaço físico para o que acontece em alguns casos no espaço virtual eu acho que a gente pode potencializar isso daí então voltando eu tenho condições de usar um simulador como um aluno meu sei lá das séries aí de quinta do quinto ano ao nono ano do ensino médio eu peço para que ele manipule esse simulador faça suas observações produza um relatório e depois conectado com a turma que ele apresente o que ele percebeu seria uma forma de você romper com esse modelo tradicional da aula que você aproveitar que você passa a aproveitar melhor o seu tempo e os recursos do ciberespaço consegui? deu pra faz sentido? sim faz sentido sim o Jorge a Cristiane ela trouxe uma vivência para a gente ela disse o seguinte trabalho na rede municipal de Mariana e vejo muita resistência das famílias com relação ao uso das tecnologias como ferramenta de ensino nas séries iniciais é eu eu acho também um pouco complicado eu realmente não tenho vivência e aí não vou opinar em cima de algo que eu não estudo e que eu não tenho vivência mas do meu olhando o que acontece eu acho também muito complicado dependendo dependendo da idade da criança então exigiria do meu ponto de vista não estou falando que que eu estou fundamentado mas eu acho complicado eu não saberia nem começar uma discussão a respeito disso sabe então eu acho que é um espaço onde nós temos muito o que aprender com os professores que estão vivendo isso eu acho que vocês que estão passando por esse momento do ensino remoto emergencial devem ter experiências incríveis para a gente aprender com vocês a respeito disso em relação a isso professor Jorge é um assunto realmente muito delicado porque ele parte da condição de que se uma criança muito jovem vai utilizar esse tipo de recurso ela precisa de um monitoramento quase que constante para utilizar essa tecnologia né então é algo realmente bem delicado a Janete ela traz ela pede para você falar um pouco sobre o papel de professores e alunos nos desafios do uso da tecnologia na educação tá é muito legal porque quando eu fui para o meu mestrado isso já tem bastante tempo né eu achava que a tecnologia resolveria tudo tá nossa a gente coloca tecnologia e tá tudo resolvido e aí a gente vai vendo que tem pessoa que não gosta de tecnologia tem aluno que não que não acha vantagem cara não gosta de usar computador então é fazer com que a tecnologia seja útil para o processo educativo é também respeitar algumas limitações o que eu costumo falar com os meus alunos vocês não tem que ser apaixonado com tecnologia vocês tem que ver a tecnologia como uma ferramenta que potencializa o trabalho de vocês como futuro professores e até mesmo como alunos e como que ela potencializa o processo de aprendizagem por exemplo participando de fóruns sobre conteúdos específicos que eles têm dificuldades trocando ideias para que esse uso da tecnologia seja um uso inteligente agora dependendo da relação que se estabeleça professor tecnologia e alunos eu até digo que muitos alunos tem realmente como é que eu vou falar o direito ou ter razão em ter uma certa resistência porém é necessário que a gente vivencie o uso da tecnologia que a gente passe a ver novas possibilidades de como usar as tecnologias e se abra para isso nós temos muitos exemplos de uso de tecnologias extremamente proveitosos para a educação e exitosos agora isso não quer dizer que possa fazer uma transposição direta dessa tecnologia para o nosso meio onde a gente vive de novo pensando nas condições tecnológicas de onde a gente está falando não somente minha mas também dos alunos então é preciso a gente ponderar muito por isso que eu falei não existe uma receita a gente tem que ter a capacidade de analisar e se apropriar dentro daquelas condições que a gente tem agora existe sim alunos que tem resistência ao uso da tecnologia e aí a resistência pode vir de diversas formas pode ser que ele não tenha vamos imaginar se eu não tiver uma internet boa como que eu vou estar assistindo uma palestra como essa a palestra fica travando e caindo toda hora você vai falar assim pô então essa aula está sendo boa por melhor que seja o palestrante não estou falando que seja esse caso mas eu estou assistindo uma palestra de uma pessoa sei lá um vídeo do Pierre Lévy que a gente tem falado muito aqui se eu não tenho uma uma internet e o meu professor me põe para assistir aquele vídeo do Pierre Lévy e dele eu tenho que fazer um relatório se eu não tenho tecnologia provavelmente o aluno vai ficar pô como que eu vou fazer isso troço travando caindo toda hora então realmente a experiência do uso da tecnologia vai interferir muito daí de novo como o desafio como que nós vamos incluir essas pessoas no uso da tecnologia então existe não há na minha opinião essa reação negativa ao uso da tecnologia ele pode ter diversos motivos e a gente tem que se preparar para poder entender isso daí tanto por parte de professores quanto por parte de alunos não é uma uma resistência por ser resistente só eu acho que tem vários motivos que precisa da gente debruçar em cima deles para poder entender mas existe existe tanto por parte de professores quanto de alunos professor Jorge a Sandra ela fala o seguinte Jorge será que ainda podemos falar em aula ou estamos tentando chamar bolinho de soja de hambúrguer vegano ou seja tentando usar uma terminologia conhecida para algo diferente em analogia olha vai depender muito se eu uso aquela concepção aquela perspectiva aquele conceito de aula da perspectiva 2 eu posso continuar chamando de aula eu não vejo nesse o problema o que eu entendo é que é preciso a gente ter claro qual a concepção que eu estou adotando então se eu adoto o termo aula e aí eu volto de novo vamos voltar para o presencial no presencial a minha aula não é somente a aula expositiva ela também é a articulação de diversos recursos didáticos e pedagógicos ela é o uso do livro ela é o uso da lista de exercício ela é o uso da aula expositiva ela é o uso das conversas entre os alunos para fazerem a troca num trabalho em grupo então essa aula presencial ela é uma articulação de diversos recursos didáticos e pedagógicos se para mim a aula é vista nessa concepção nessa perspectiva eu não vejo necessidade de mudar o nome de aula agora se eu penso aula somente aquela coisa que acontece no espaço físico da sala de aula nos 50 minutos aí sim eu vou estar chamando bolinho de soja de hambúrguer não é isso que ela falou então é isso agora qual a concepção que está por trás como que eu entendo a aula eu por exemplo e aí vai de novo um exemplo pessoal nas disciplinas que eu ministro a distância eu coloco para o meu aluno olha aqui eu tenho o conceito de aula o que que é aula é articulação de recursos didáticos quando eu peço para o meu aluno ler um texto isso é uma atividade que pertence a minha aula o texto é um recurso didático a leitura desse texto é uma atividade que eu espero que o meu aluno faça depois que ele lê o texto eu posso dar uma tarefa pontuada para ele responder um questionário sei lá alguma coisa desse tipo que é um outro recurso didático agora o que a gente percebe infelizmente é que a concepção de aula para o aluno não é a mesma concepção que eu tenho então se eu peço para ele ler um texto ele acha que naquela semana ele não tem nada para fazer então veja quem pensa que ler o texto não faz parte da atividade discente atividade de aluno ele não está na mesma perspectiva de aula que eu e aí nós podemos voltar lá naquele triângulo do Vigotsky eu tenho o sujeito num dos vértices que é o aluno o processo é a aprendizagem eu posso até chamar de aula onde eu tenho os artefatos mediadores o texto a leitura com o objetivo de que ele construa o conhecimento de um determinado assunto então se o aluno não se envolve nessa ação ou nessa atividade mediada ele não vai alcançar o objetivo então por mais que eu dê os recursos para ele por mais que eu dê os artefatos há uma atividade que é do aluno por isso vou me remeter novamente lá naquelas considerações iniciais que eu falei que o processo educativo ele é uma relação de atores com papéis diferentes o papel do professor é sim articular fazer todo aquele processo didático que o libânio coloca organizar materiais definir objetivos definir atividades a serem feitas se o aluno não se coloca nessa atividade de aprendiz não há uma simbiose entre as nossas atividades e aí alguma coisa não vai funcionar de acordo então respondendo a Sandra vai depender da concepção de aula se a minha concepção de aula é dessa de articulação dos recursos eu não vejo por que mudar eu continuo chamando de aula que cabe tanto no presencial quanto no à distância ok professor nós temos muitos comentários muitas perguntas muitos agradecimentos muitos elogios também só que nós temos um tempo limitado né infelizmente então eu vou fazer a última pergunta e depois a gente em um outro momento a gente tenta responder de alguma outra maneira as perguntas que ficaram sem resposta ok então a Ingrid ela fala assim gostaria que o professor falasse um pouco sobre o processo avaliativo em tempos de ensino remoto é bom também é outra seria um outro assunto que a gente poderia levar horas e horas né pra falar a respeito porque o que que eu vou entender por processo avaliativo né então quando eu falo é de uma atividade remota que eu não estou face a face com o meu aluno e não que presencialmente isso também não aconteça igual que a Sandra colocou anteriormente né qual a minha concepção de de processo avaliativo você vai criar vai é usar recursos avaliativos dependendo da sua concepção tem professor que acha que avaliar é simplesmente dar uma prova né dar prova é uma avaliação qual o processo qual é a concepção do professor então o Ingrid eu acho que vai muito assim qual a sua concepção de processo avaliativo é possível fazer avaliação de maneira remota sim provavelmente é alguns é alguns recursos avaliativos vão ser mais apropriados do que outros né então como que eu faço para envolver o meu aluno em um processo avaliativo onde não seja simplesmente responder perguntas por exemplo como que eu coloco ele a participar de um projeto né para que ele desenvolva um projeto e nesse projeto ele vai construindo determinados conhecimentos e vai demonstrando esses conhecimentos a partir desta construção então é necessário que a gente talvez mude os instrumentos avaliativos que a gente esteja utilizando né e aí eu me coloco muitas vezes fazendo essa pergunta também eu trabalho com adultos né na educação formação de professores mas a gente vê também certas dificuldades com relação a isso então nesse momento de ensino remoto dependendo da faixa etária que você esteja trabalhando é é difícil para que eu possa falar mas existem sim e tem muita na literatura tem muito exemplos de uso de instrumentos avaliativos que podem ser utilizados sim no ensino remoto é diante do novo a gente precisa pensar em quebrar alguns paradigmas e tentar também entender que algumas coisas que nós utilizamos no ensino presencial não vão servir para o ensino online ou para o ensino remoto então essa quebra também é importante né para a gente pensar e fazer e aí de novo só para arrematar se eu pretendo trabalhar ou se eu me vejo obrigado vamos voltar de novo aquela fala né a necessidade me faz movimentar e aí meu avô falava a necessidade faz o sapo pular né então se eu me vejo impulsionado a ter que usar o ensino remoto faz necessário que eu participe de comunidades que tenham isso daí como uma forma de discussão e aí é ler materiais é buscar grupos de colegas que estejam interagindo para poder buscar alternativas né e não é de novo e aí me remete também aquilo que o André estava perguntou né como que essa questão da transposição do do que acontece aqui para o virtual é eu tenho uma certa implicância é vou assumir que eu sou implicante né com aquela concepção do uso da tecnologia da receitinha de bolo né então ah eu como que eu faço para usar tal coisa para poder dar aula qual a concepção de aula que você vai você tem tá vendo como que hoje já não diante disso que eu estou colocando porque que a gente não responde de uma forma de dar a receita qual é o seu público alvo quais as tecnologias que esse seu aluno tem acesso então não é meramente usar o recurso técnico qual a concepção que está por trás quando você pergunta para mim que você quer usar um recurso para dar aula qual a concepção de aula que você que você está tendo tá é ficar 50 minutos na frente do computador falando para aquele monte de aluno com a camerazinha fechada então para o uso da tecnologia tem uma intencionalidade por trás tem uma concepção de uso por trás e que num momento desesperador as pessoas não param para pensar nisso elas querem uma solução que resolva o problema na minha forma de pensar não tem uma solução simples essa solução é construída a partir de uma apropriação de cada professor então não é ler uma receitinha de bolo e fazer porque de repente naquele momento que eu estou eu não tenho todos os ingredientes e aí é muito legal aquele pessoal tem umas feiras gourmet de comidas da roça aí o pessoal fala assim a gente vai lá para comer comida da roça quando eu ia na casa da minha avó que ela morava na roça ela fazia um bolo que não tinha receita porque ela saia lá no quintal e via o que ela tinha ela tinha milho ela tinha inhame ela tinha abóbora ah não só tem inhame ela pegava o inhame fazia um bolo de inhame né no outro dia não tinha inhame tinha milho ela fazia uma boa então não tinha uma receita então você vai perguntar para ela na roça vocês fazem bolo como ela responderia depende do que eu tenho no meu quintal não é então por isso que a tecnologia você pode usar diversas tecnologias o que que vai direcionar qual que se adequa melhor os recursos que o meu aluno tem a minha concepção para o processo educativo para a avaliação para a aula e vai por aí por isso que não é algo que é automático de fora para dentro né é algo que a gente constrói que a gente toma para si aí a apropriação muito obrigada professor Jorge obrigado a todos também eu gostaria de chamar o professor André que ele vai fazer os agradecimentos para a gente para o encerramento gente minha câmera aqui deu um pouquinho de bizinho deixa eu ver se eu consigo ativar ela agora foi beleza bom gente desculpa eu queria primeiro agradecer né a ao Jorge né primeiramente pela disponibilidade pela palestra eu gosto muito da maneira como o Jorge sistematiza né muito didaticamente o que ele tem para para expor e para colocar em discussão né o que a gente pretendeu aqui hoje né a partir dessa dessa exposição a gente começar um debate né e eu acho que foi muito legal a parte também da participação de quem está assistindo né e participando aqui com a gente através das perguntas que vocês mandaram agradecer também né a mediação aí da da Luciana né também foi muito importante né é colocar né os seus comentários e ajudar a gente nesse diálogo né com com o nosso nosso público aí nossos colegas né eu só queria fazer alguns comentários né eu fico a gente que faz essa discussão a gente fica doido para poder continuar discutindo né isso o tempo todo né mas como eu falei no início né a gente está começando com esse com esse GT né o programa o FAP com a escola ele está consolidando os seus os seus grupos de trabalho as suas mesas né tem algumas que já são mais consolidadas as outras estão começando a se consolidar agora né mas a gente tem os grupos de educação no campo de jovens de educação de jovens e adultos tem o GT de práticas educativas mediadas por tecnologias agora tem o de alfabetização que deve se constituir também em breve né tem outros que estão se constituindo e é muito importante que a gente tenha essa articulação cada vez mais estreita com os professores né os trabalhadores da educação da região do território dos inconfidentes primeiramente que é o o grande público com quem a gente estabelece a nossa parceria na UFOP mas também de forma mais ampla com todo mundo que se interesse com essa discussão nas atividades que a gente puder tornar públicas né como essa de hoje que a gente viu que a gente teve participação de gente de vários outros lugares né inclusive fora do estado de Minas Gerais como no Paraná São Paulo né eu fico muito feliz também né todos nós ficamos muito felizes com a participação de todos vocês né só para contextualizar né essa é uma primeira um primeiro encontro que a gente está tendo né a gente acredita que deve retomar as atividades do grupo no início do próximo semestre e aí a gente deve fazer um planejamento de outras outras atividades outros eventos né e inclusive por isso eu pedi para que vocês manifestassem lá na lista de presença quais são os temas que vocês gostariam de ver discutidos para poder ver se a gente se é algo que a gente consegue levar adiante a gente teve várias sugestões lá interessantes inclusive uma que foi muito recorrente foi essa questão da avaliação né que realmente é uma um desafio muito grande né porque se se a gente encara esse desafio do ensino remoto né como um desafio que já é grande para a gente estabelecer essa comunicação né quando a gente pensa só na parte de naquela parte mais tradicional né mesmo em que muita parte do processo do ensino remoto emergencial se tornou que é a parte de disponibilizar conteúdo para os alunos né essa parte de uma certa forma a gente consegue resolver mais ou menos né ainda que seja uma perspectiva muito tradicional focada no conteúdo e não no processo dialógico né então a gente consegue pegar e fazer as transposições com todas as críticas que a gente possa fazer né para disponibilizar um vídeo disponibilizar um patch né para quem não tem acesso um material impresso e tudo mais mas quando a gente vai falar da avaliação né não tem como você tratar a avaliação sem lidar pelo menos com alguma dimensão de interação né então isso é bastante complicado para a gente pensar né pode ser um tema aí que a gente pense juntos né a partir do próximo semestre e também né querendo destacar aqui né que toda essa discussão que a gente faz a gente ela não é uma discussão exatamente sobre o ensino remoto né o ensino remoto inclusive a gente entende né que ele tem muitos muitos outros aspectos além da nossa relação com a tecnologia como um processo auxiliar na mediação do processo de ensino aprendizagem né tem outras dimensões do social do psicológico né da gestão e tudo mais que vão criar as condições muito mais determinantes para que a gente consiga realizar esse trabalho do que efetivamente a nossa relação com a tecnologia é muito importante a gente pensar essa relação com a tecnologia é muito interessante a gente pensar essa esse esse diálogo que a gente tem que ter com elas né e principalmente nessa perspectiva que o Jorge traz numa perspectiva que não é a da receita né não é uma ferramenta que nos vão dar prontas e que a gente nos vão dar prontas e que a gente simplesmente vai lá e aplica e vai conseguir realizar a atividade que a gente quer né é muito interessante inclusive a gente pensar essa articulação não só para entender quais são as potencialidades do uso dessas tecnologias e como que elas respondem as demandas que a gente tem né como o Jorge falou né mas também a gente entende quais são as amarras que estão para além da nossa relação direta com as tecnologias então quando a gente fala aí da inclusão né Jorge quando você colocou essa questão da inclusão e também foi destacado pela pela Luciana e pela por outras pessoas aí que fizeram essa pergunta a gente vê que o problema ele não reside ali na tecnologia em si né esse problema da inclusão ele reside numa questão que está relacionada com as condições de produção da vida material em sociedade né essa questão da inclusão digital já era um problema já no início dos anos 2000 né os primeiros textos que a gente vai ver ali sistematizadas discussões sistematizadas sobre a questão da inclusão digital já estão lá atrás né torna-se uma coisa muito urgente hoje porque a gente se deparou com uma situação em que se não fosse dessa maneira não seria de outro jeito né mas enquanto a gente pôde ir empurrando com a barriga né enquanto sociedade a gente foi empurrando então tem vários aspectos que se referem a nossa relação com a tecnologia que são importantes a gente trazer à tona e a gente espera ir discutindo aos pouquinhos e construindo essa compreensão né tanto do nosso lado aqui quanto com a participação né de vocês tá é eu queria destacar também né que a gente tem a presença aqui que eu não mencionei no início eu peço desculpas por isso mas a Janete tá aqui presente também no estúdio né de transmissão não tá na tela mas tá presente aqui né a Janete também faz parte do GT né a gente tem a Gabi também que tá acompanhando a gente lá no no YouTube a Gabi também é uma bolsista do GT também tá envolvida com algumas atividades do GT né a gente tem aqui a presença da Ana Carolina né e da Carolina Gabrich né que também são bolsistas de projetos relacionados ao FOB com a escola que estão dando esse suporte aqui na transmissão né que vão cada vez mais nos acompanhar nesse processo né além de outras outras pessoas ex-alunos alunos né professores colegas e amigos que estão presentes aí também né a Sandra por exemplo né alguém mencionou a questão do estágio e a Sandra teve um desafio muito grande em implementar a questão do estágio à distância né que é uma experiência inclusive que ela tem tem interesse em compartilhar né é bom Jorge você gostaria de fazer alguma consideração final Luciana também porque aí se vocês quiserem fazer alguma consideração logo depois eu faço o encerramento de fato então eu quero mais agradecer aí a oportunidade de estar conversando com com as pessoas trocando aí um pouco de experiência eu sei que às vezes fica parecendo um pouco frustrante né porque todo mundo está com um monte de perguntas né e a gente não tem resposta infelizmente a gente está no processo né às vezes a gente não tem uma resposta porque a gente não vive por exemplo eu no meu caso a sala de aula das séries iniciais da educação básica a gente às vezes não tem leitura estudos sobre um público específico né então assim é por isso que esse espaço é muito importante para que a gente construa né nós estamos num momento muito rico de potencialidade de construções e de poder é estreitar essas esses laços que nos permitam compartilhar essas experiências e criar outras experiências né isso é um desafio para nós então é sempre gratificante poder compartilhar essas ideias e esperar que sirvam de reflexões né como um ponto aí de partida para a gente ou de continuidade né porque a gente está no processo então nunca tem uma parada para começar a gente está sempre trocando pneu com o carro andando né então é isso muito obrigado obrigado Luciano obrigado Sandra Janete o pessoal que está aí nos assistindo eu também gostaria de agradecer pela oportunidade pela confiança o grupo tem sido um momento de debate muito importante que nós temos né e é muito importante esse momento para que a gente pense né como que a universidade e a educação básica vão se alinhar nesses processos né porque agora nós temos essas variáveis que nos uniram muito né e temos desafios também que são individuais de cada segmento então é muito importante esses momentos de debate e eu gostaria muito de agradecer por eles e agradecer também a presença de todos que contribuíram para o nosso debate obrigado Bom gente né mais uma vez agradeço a vocês eu gostaria só de dar mais algumas informações rápidas então né eu peço né para que quem queira acompanhar as atividades seja do grupo seja do programa como um todo né do programa do Fop com a Escola acompanhe lá no site né da Ufop com a Escola é o fopcomaescola.ufop.br tá vou pedir para a Carol ou para a Ana colocar lá nos comentários do isso está aí na tela já né ufopcomaescola.ufop.br tá lá a gente vocês podem acompanhar as informações do programa e também as informações do grupo né toda vez que a gente tiver uma nova atividade ou um novo evento a gente disponibiliza as informações por lá tá lá também vocês têm acesso ao perfil do Facebook né tem um grupo também que a gente está começando a criar né lá do programa para poder estabelecer um debate com os trabalhadores da educação né então vocês têm essas informações lá no site peço para que vocês acompanhem tá bom a gente ah tem o Instagram também né essas informações todas de contato né eu acho que vão estar disponíveis né Carol lá no no site né acho que o ponto focal do nosso do nosso contato acho que é lá pelo site vocês conseguem obter as outras informações tá bom obrigado bom gente eu queria finalizar né com uma notícia não muito notícia não muito boa não uma notícia triste mesmo né mas fazendo uma espécie de uma homenagem né a gente estava com uma aluna nossa do polo de alterosa aluna do curso de pedagogia do polo de alterosa ela estava internada com covid e que agora durante a apresentação né a gente teve a notícia que ela veio a falecer né uma aluna que estava para formar agora né chama Ana Carolina ela infelizmente não conseguiu resistir né e deixa essa situação deixa todos nós muito tristes né por conta do que a gente tem vivenciado né a gente espera que todo mundo fique bem né consiga se cuidar né porque a gente ainda está vivendo um momento bastante sério que demanda muito cuidado muita atenção nossa tá bom então fica aqui a nossa homenagem né Ana Carolina lá de Alterosa tá e a nossa recomendação também para que todos continuem se cuidando tá bom gente muito obrigado né e até o nosso próximo evento tchau